A CIDADE NO BRASIL O Superjusticeiro ataca novamente. Dá pra acreditar, pessoal? A loja de revistas em quadrinhos quer mesmo que eu faça lá a minha tarde de autógrafos. Eles querem saber se você realmente escreve seu nome. Minha fantasia de Superjusticeiro. Pra se tiver uma crise mundial ou se alguém pedir o meu autógrafo. Olha a loja ali, pessoal. Aposto que deve ter uma fila de fãs em torno de todo o quarteirão querendo meu autógrafo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A que horas começa a fila em torno do quarteirão? Adoro esses quadrinhos do cara ultra mega poderoso. Não tô entendendo isso, Sr. Arbuckle. Anunciei durante semanas que o senhor estaria aqui. Pensei que viesse todo mundo apreciar o seu trabalho. Estamos todos aqui. Não vieram nem pra ver o senhor, nem pra ver a primeira edição raríssima da revista do cara ultra mega poderoso. Achei que todos tivessem interesse em ver uma cópia exposta da revista. Por acaso o valor dela seria um milhão de dólares? Pois é, o cara que me emprestou insistiu pra que eu colocasse um segurança do lado dela. Mas nem isso consegue atrair uma grande multidão. Mas vem pouca gente na loja. Não vem o suficiente. Eu corri atrás de ideias pra atrair clientes. Mas desse jeito eu vou ter que fechar a loja. Eu sei do que essa loja precisa. Isso. Precisa de adrenalina, de fama, da visita do mais super de todos os super-heróis, o super-justiceiro. Justiça. 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 Espera aí, não estraga a minha fantasia. Na semana passada eu comprei a coleção do Grande Mistério em quadrinhos com 425 volumes, todos selados com plástico em perfeito estado. Se estão selados com plástico, como é que vai ler? Lendo, é. Coloquei as economias da minha vida inteira nessa loja e não estou ganhando nem pra pagar o aluguel. Não se preocupe, Rupert. Tudo muda. Um dia a sorte vai entrar por aquela porta. Estou aqui. Por enquanto eu estou aqui. Isto é o super-justiceiro. Justiça. Justiça. É o super-herói de verdade. É um gato obeso com uma fantasia horrorosa. Os dois estão certos, garotos. E agora eu vou... Olha, dessa vez não fui eu. Parece que o barulho veio lá de fora. E a vitrine? A revista milionária estava ali em cima. Estou repetindo. Não fui eu. Não foi culpa minha, viu? Sumiu. A revista número um do cara ultra-mega-poderoso desapareceu. Eu vou chamar a polícia. Odin, cuidado para não pisar nos cacos de vidro na calçada. Alô? Eu quero dar queixa de um roubo. De uma coisa muito valiosa. Como eu vou pagar essa revista caríssima? Eu estou falido. Vamos repassar mais uma vez. Foi como eu já contei, detetive. Era um cara com uma capa, parecia um super-vilão. Veio correndo com um martelo que tinha super-poderes. Aí ele quebrou a vitrine, bateu em mim, pegou um livro e sumiu. Hum, entendo. Acho que consegue descrevê-lo para que nossa perita faça um retrato falado dele. Eu posso tentar, mas ele estava de máscara. Onde? Isso parece ser um trabalho para o super-justiceiro. Super-justiceiro, justiça, justiça. Cadê a minha dupla dinâmica babão? Ah, olá, dupla dinâmica babão. Cadê a sua fantasia? Ah, finge que tem uma. Usa a sua imaginação. Quantas vezes tenho que repetir que o parceiro da dupla não usa uma fantasia mais legal que a do super-herói? Ah, não dá tempo de mudar. Tem um super-vilão rondando por aí. Vamos lá! Você deve estar se perguntando se existem mesmo histórias do super-justiceiro, justiça, justiça. Claro que existe. Criminosos são aqueles sujeitos que se disfarçam covardemente para poderem aterrorizar a vida dos humanos. Eu costumo usar como disfarce a primeira coisa que eu vejo. E aí, aqui está a pizza que me pediu. Está claro que isso não vai assustar ninguém. Por acaso, tem as chuvas? Tá bom. Melhor? Aham. Vamos achar um super-vilão malvado e desprezível e derrotá-lo. Por que é isso que os eróis fazem o tempo todo? É por isso. Não tem nenhum super-vilão malvado e desprezível rondando por aí. Vamos comer. Super-justiceiro! Super-justiceiro! Nem autógrafos, não. E você esqueceu meu eco. Tem um super-vilão malvado e desprezível assaltando um banco. Como assim? Peraí, você disse que ele era desprezível? Isso! E era repulsivo. Também. Está parecendo um trabalho para o super-justiceiro. Justiça, 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 justiça. Ele também era muito perigoso. Está parecendo um trabalho para o parceiro do super-justiceiro. Me avisa quando derrotá-lo. Vou pegar onde? Olha ele ali! Ei, super-justiceiro, justiça, justiça. Acabei de roubar um banco onde você guarda seu dinheiro. O que você vai fazer? O que qualquer super-herói que se preza faria guardaria meu dinheiro em outro banco. Não! Agora é tarde. Ele já roubou meu dinheiro. Temos que recuperá-lo. Vai, meu parceiro emperiquetado! Chegamos! Quer desistir? Não. Veja como sou incrivelmente veloz. Olha só. Consigo dar uma volta completa ao mundo. Desculpe, não consigo nem falar. Tinha um engarrafamento na avenida principal. E aí? Quer desistir agora? Não. Veja como sou incrivelmente forte. Olha como levanto a coisa mais pesada daqui. Eu mesmo. John tem razão. John tem razão. Eu preciso perder uns quilinhos. Vai desistir agora? Não. Acho que é melhor fazer isso. acho que vou desistir dessa história de prender super vilões e simplesmente ficar numa boa. Onde? Onde? Entrei na parede desse jeito e os tijolos estavam fora do lugar. Onde? Acho que solucionei o crime. O buraco na parede me lembra uma história que eu li uma vez numa revista do cara ultra mega poderoso. Vem cá. Mega poderoso, mega poderoso. Achei. Em qual edição será que está? Nessa. Nessa. Aqui está. É isso. Vamos. Para ser honesto com você, Robert, a possibilidade de achar esse super vilão e recuperar a revista em quadrinhos é muito pequena. As chances de manter a loja também são. Vou voltar para a delegacia. Espera. Olha isso aqui na revista. Não tenho tempo para ler revistinhas. Leia. Só esses quadrinhos. O que está tentando me dizer? E o cara ultra mega poderoso diz, quando a janela é quebrada, os cacos de vidro voam na mesma direção com o impacto. Se os cacos estiverem do lado de fora, significa que a janela foi quebrada de dentro para fora. É verdade. Os cacos estavam na calçada. Significa que foi quebrada. Foi quebrada de dentro para fora. Viz. Detenham aquele homem. Atrás dele. Detenham aquele homem. Você sabe para que lado ele foi? Valeu pelo nariz super poderoso. Vamos seguir o seu faro. Vai. Vem, vai. Vem. O bico é sem saída, mas se ele vier por aqui vai usar essa tábua. Me livrei deles, depois que eu passar pra lá nunca mais me pegarão. Paco, me tinta aqui! Me tinta aqui! Mais um trabalho bem feito pelo superjusticeiro, ou melhor, eu mesmo. E quer saber? É isso aí. O segurança confessou. Puxa vida! Valeu, detetive! Não me agradeça. Foi o gato que resolveu o mistério. É, eu mesmo. Me sinto como aquele bonitão louro do desenho com seu cachorro enorme e assustador. Por que está triste, Rupert? Recuperou a revista. É, mas eu vou perder a livraria mesmo. Nada que eu faço atrai cliente pra loja. Aí, se liga! Aqui é o lugar que apareceu no jornal. Cadê o super-herói que resolveu o caso do roubo da revista em quadrinho? É esse aí! O superjusticeiro! Justiça, justiça, justiça! Ih, rapaz! Ele é o fone, fone ali! Não acredito! Viu? Agora você tem clientes! Vários clientes! É! Tenho muitos clientes! E aí, Batman! Pode o cotovelo! Calma, calma, calma! Já tem muita gente à minha volta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aprendiz de Super-Heroi Corre, Jordi! Eu tenho que chegar em casa a tempo do jornal. Estão fazendo uma reportagem sobre o meu tema favorito. E eu... Acabei de perceber duas coisas ruins. Uma, a gente não vai conseguir chegar a tempo. E a outra, eu não uso relógio. A cidade inteira está comentando sobre o superjusticeiro. É a reportagem! Você está na frente, eu estou vendo! E o misterioso felino vigilante, conhecido como o superjusticeiro, tornou-se uma celebridade instantânea, desde a última dramática aparição na loja de revistas em quadrinhos, há algumas semanas. Esse vídeo que mostra ele capturando ladrão, virou uma febre! E agora, o segundo vídeo de gato mais popular da internet. O mais popular é o vídeo chamado o gato mais fofinho do mundo inteiro. Ué, o que está acontecendo para a TV? Acho que a música acabou com ela. Agora eu não vou ver o final da reportagem. Rupert Dorff, gerente da loja de revistas onde o superjusticeiro apareceu. Como estão os negócios? Estão ótimos. As pessoas estão vindo aqui para vê-lo em pessoa. E amanhã, as novas miniaturas do superjusticeiro vão chegar. Quem é esse superjusticeiro, hein? Não pode revelar minha identidade secreta. Quer deixar algum recado para o superjusticeiro? Tenho. Eu espero que ele venha ver todos os fãs dele aqui amanhã quando as miniaturas dele forem colocadas à venda. Eu até construí esse super sinalizador para chamá-lo. Puxa, isso é muito legal. Eu acho esse superjusticeiro um grande exibido. Onde eu consigo um holofote assim, hein? Acho que os fãs do superjusticeiro adoram saber tudo sobre ele. É, mas sabe do que eles gostariam de verdade? Todos eles queriam que ele tivesse um ajudante. Como? Um ajudante? Ele tá certo. Todos os grandes heróis de história em quadrinho têm ajudantes. Até mesmo o cara ultra mega poderoso recebe a ajuda do Jeff, o Pardal Atômico. E... Onde eu vou achar um ajudante? Ele tem que ser forte. E sério. Mas com senso de humor. Pode. Você me deu uma grande ideia. Isso. Vou fazer umas entrevistas. Jura, Myron? Entrevistas? Eu te escutei por aí. O superjusticeiro estará no parque selecionando seu ajudante. Eu vou atrelar pra ver quem ele me escolhe. Se o superjusticeiro tiver um ajudante, ele será mais popular que eu. O vídeo dele vai ser mais assistido que o meu. O que que eu faço? Olha! Lá em cima! Sim, sou eu mesmo. Bom demais pra ser verdade. Forte demais pra ser derrotado. E gordo demais pra esse galho. A culpa não foi minha. Foi essa capa que custou dez pratas. Olá, aspirantes ajudantes. Eu suponho que todos saibam quem sou eu. Isso. E eu estou aqui hoje para encontrar um fiel escudeiro pra me ajudar nas minhas atividades heróicas. Mateu! 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 Me escolhe! Me escolhe! O Super Chihuahua. Estão rindo de mim? Eu posso ser um super-herói. Pare de ir de mim! Continuando. Ter um super-herói não é fácil. Vão passar seus dias caçando criminosos perigosos, pulando de prédios, desviando-se de explosões atômicas. Vocês vão passar suas noites arriscando suas vidas a cada segundo. Alegra meu coração ver que muitos de vocês estão dispostos, até mesmo ansiosos, a pôr suas vidas em risco. Ei, quanto você paga por esse trabalho? Absolutamente nada. Então tá, tchau. Não, você não é o ajudante ideal. Adeus. E não me perturbe deixando foto e currículo. Por que o Super Justiceiro é tão popular? Só porque ele usa uma roupa legal e tem um nome legal. Mal posso esperar pra comprar a miniatura do Super Justiceiro amanhã. Vamos assistir ao vídeo dele umas dez vezes. Ah, ele é bem legal. Eu fico muito enjoada com aquele vídeo daquele gato fofo nojento. O que que eu faço? Já sei. O único que pode derrotar um super-herói é um super-vilão. Vou me tornar um super-vilão. Hércules, tá triste por quê? Eles riram muito da minha linda fantasia. Eu só queria ser o ajudante do Super Justiceiro. O que que você acha de ser o ajudante do super-vilão que vai derrotar o Super Justiceiro? Eu vou poder usar minha roupa de super-herói, hein? Hein? Vai. É, eu tô fechando porque já tá tarde, tá, Gunther? Eu estou esperando uma grande multidão aqui amanhã. As miniaturas do Super Justiceiro vão chegar e eu... Eu te ligo depois, Gunther. Tem alguma coisa lá fora que eu preciso investigar. Você ainda tá chateado porque eu não te escolhi. Eu preciso de um ótimo ajudante. O Super Justiceiro não pode parecer idiota. O Super Justiceiro está parecendo um pouco idiota hoje. O quê? Está dizendo que o Super Justiceiro tem um novo arqui-inimigo? Tá parecendo que sim. Eu flagrei fora da minha loja ontem à noite. E quando eu chequei o super-sinalizador que eu fiz... Olha só que eu encontrei. Hã? O sinalizador do Super Justiceiro. Isso me fez parecer ridículo. Pode. Eu preciso encontrar aquele super-vilão e derrotá-lo. Agora eu preciso mesmo de um ajudante. Você quer ser meu ajudante? Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. Eu não devia ter te rejeitado ontem. Que tal uma roupinha bacana pra você? Ótimo. Então vamos nessa. As pessoas formaram uma enorme fila aguardando a chegada das novas miniaturas do Super Justiceiro. Parece que as miniaturas estão chegando. Não seja a hora de pegar minha miniatura logo. Hora perfeita. Hoje é um grande dia pra minha loja de revistas em quadrinhos. 20 caixas de miniaturas do Super Justiceiro. Assim aqui. Você cuida do carteiro Super Chihuahua. Pode deixar. A única coisa pior do que um Chihuahua. É um Super Chihuahua mascarado. Eu vou me livrar dessas miniaturas do Super Justiceiro. Ah, não vai não. É o Super Justiceiro. Seja lá quem for, você não pode comigo nem com meu fiel escudeiro linguarudo. Tadá. Acho que finalmente ele tem o seu próprio ajudante. Oh! O Super Justiceiro. E agora ele tem um parceiro. Ah, acabei de decidir que não quero mais ser ajudante do Super Vilão. Adiós. Nada vai me impedir de destruir essas miniaturas. Pois é, o único problema é que eu não sei dirigir. Ah, eu vou dar uma empurrada. Volta aqui, seu monstro mascarado. Talvez essa não seja a melhor ideia do mundo. Ai! Nada pode me impedir, Super Justiceiro. Nem mesmo se essa van bater no prédio de coleta de lixo. Tudo bom? Márdio do Cão de Guarulva. Ah! Tствен. Ah! E ai! Ai! Fala, o tário do Cão de Guarulva. Ei, em seguida. Ah, eu suponho que eu tenho que salvá-lo também. Socorro, socorro! Não é um jeito bonito de morrer, socorro! Rápido, tira uma foto deles. E o super-herói e o super-vilão caíram entre as caixas das miniaturas do Superjusticeiro que ninguém quis comprar. Ah, todo o interesse foi deslocado para o ajudante do Superjusticeiro que estamos filmando agora. Soubemos que o nome dele é Linguarudo e seus fãs não se cansam dele. O vídeo dele na internet é o mais assistido, ultrapassando aquele do Gato Enjoado e o do Superjusticeiro. O Superjusticeiro talvez não se importe de não ser o mais primeiro, mas eu me importo e vou me apresentar na rua. Quer se juntar a mim? Claro, porque não. renting ARBANER Embiberto 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 우와 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acordei tarde, tomei meu café, voltei pra minha cama, acordei tarde, tomei meu café de novo. Isso é um dia perfeito. E ninguém vai estragar esse dia. Oi, Garfield. Claro que tinha que ser o Lucky. Garfield, eu estava pensando se você podia me ajudar com um probleminha. Não. Eu tenho um bando inteiro de pulgas e quero me livrar delas. Você pode ficar longe de mim? Ah, você não precisa se preocupar. Elas amam o meu pelo e não vão embora. Olha, escuta elas. Eu não posso sair daqui. Isso é engraçado. Não, não, acredite. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver. Já sei. Você tem que achar um lar melhor pra elas. Ah, claro. Isso foi genial. É muito simples. A gente acha humano que cheira igual a cachorros e gatos. E onde, por acaso, vamos encontrar alguém assim? Ali, ó. Ah, no abrigo municipal. É claro. Isso não está funcionando. Eu tento. E elas voltam direto pra mim. Você e eu só cheiramos a gato. Ele cheira a gato e cachorro. Confia em mim. Pulgas gostam da mistura. Continua dançando. Que cheiro, pulgas! Vamos pra lá! Obrigado, Garfield. O sábio. Estou livre das pulgas. Fico muito feliz de ajudar um amigo. Ei, Garfield. O sábio. Dá pra me tirar daqui? Bruno. Claro, por que não? Até mais, pessoal. Eu tenho um lindo dia pra curtir. Esse Garfield é um gato esperto. É. Eu vi como ele resolveu o seu problema com as pulgas. Ei, você acha... Você acha que ele pode me ajudar com um probleminha romântico que eu tenho? Claro. Garfield dá jeito em tudo. Como eu disse antes, ninguém vai estragar esse dia perfeito. Exceto, claro, pelo Odd. Você quer que eu jogue o pauzinho pra você ir buscar, Odd? Eu já estava preparado pra isso. Tá bom. Coloca o pauzinho nessa bacia aqui. Ótimo. Agora, lançar. A gente não vai ver ele por aqui até... A quarta temporada. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. O dia perfeito precisa de uma soneca perfeita. Ah, que sonheio. Oi, Garfield! Esse dia tá ficando cada vez mais imperfeito, se você quer saber. Eu estava pensando se talvez você pudesse me ajudar com o probleminha que eu tenho. Não. Legal. Essa é a minha namorada Trixie. Ela terminou comigo porque ela não tem certeza se eu sou um cara legal. Menino esperto, essa Trixie. Você pode dar um jeito dela pensar que eu sou um herói? Se eu não fizer isso, você vai ficar aqui no meu pé? Se é assim que funciona... Ah, vamos lá. Olha ela. Ela é a Trixie. Convence ela de que eu sou um cara legal. Primeiro, você tem que achar alguém para me convencer. Me convenceu. Bom, e se ela te visse ajudando uma velhinha a atravessar a rua? Ah, eu não sei como fazer isso. Você não sabe como ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Olha, vou te mostrar. Madame, posso te dar uma mãozinha? Ah, você está querendo roubar minha bolsa, seu gato mal amado. Nossa, um gato. Está roubando a bolsa daquela velhinha. Alguém, por favor, ajude. Alguém, ajude. Eu vou ajudar ela. Gato mal, gato horroroso. O que tem nessa bolsa, hein? Bola de boliche, uma bigorna. Eu vou salvar a senhora. Você é o meu herói. Ah, isso não foi nada. Eu adoro ajudar as pessoas. Ah, legal. Me ajuda. Eu me enganei com relação a você. Você resolveu meu problema, Garfield, o sábio. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Uma ambulância seria bom. Bom, talvez eu consiga ficar legal. Bom, talvez não. Talvez ainda consiga curtir o resto desse dia perfeito. Mas eu duvido. Ah, ninguém por perto. Vamos ver quanto tempo dura essa soneca. Três segundos. Novo recorde mundial. Não me diga, deixa eu adivinhar. Você tem um problema e você me viu resolvendo o problema do Bruno. Aí pensou que o Garfield, o sábio, podia resolver o seu, não é mesmo? Ah, tá bom. Me mostra. O quê? Parece que o Harry quer lanchar aqueles passarinhos. Espera aqui. Isso? Não. Não, não. Ah, achei. A sobra do rosbife do John. Aqui tem algo que nunca mais verão. Comida que eu não vou comer. Corta aqui, ajeita ali. Muita gente não sabe disso, mas grandes escultores da história fizeram seus primeiros trabalhos esculpindo em um rosbife. Agora a gente só precisa pintar esse passarinho. De azul? Obra prima! Parece que você perdeu, Harry. É, mas qualquer dia desses eu pego eles. É, é disso que eu tenho medo. O que você disse? Ah, nada. Você já pegou um passarinho azul em toda a sua vida? Nunca. Mas eu sei que eles devem ser deliciosos. Ah, não são ruins. Você pegou um deles? Claro. Gatos gostam disso. Garfield, meu amigo. Deixa eu provar. Só uma provadinha bem pequenininha. Bom. Ah, toda a minha vida eu sonhei comer um passarinho azul. Por favor, Garfield. Pode repetir sua última fala? Ah, claro. Toda a minha vida eu sonhei comer um passarinho azul. Por favor, Garfield. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu vou... Então, gostou de provar? Não. Eu não quero outro passarinho azul nem hoje nem nunca. De onde foi que eu tirei que isso tem gosto bom? Isso é tão ruim que parece rosbife feito por humanos. Ah, de nada. Eu acho que você não vai mais precisar se preocupar com o Harry nunca mais. Agora eu vou finalmente tirar a minha soneca perfeita. Oi, Garfield. Eu pedi queijo há três semanas e ainda não chegou. Eu fiz o pedido dos meus óculos novos e ainda não me enviaram. Meu dono tá me alimentando com uma ração que parece terra de jardim. Minha casinha é tão tente que meus ovos estão vindo quase cozidos. Garfield, Garfield, por favor. O que é isso? 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 Eu vou resolver o meu problema e dar-o fora daqui. Eu preciso resolver meu problema de como me livrar dos problemas deles. O que é isso? Opa, sim. Eu posso resolver seus problemas. Bom, eu não vou resolver, mas aconselho vocês a ouvirem ele, ódio, sábio. Pode resolver o meu problema de queijo, ódio, sábio. Eu preciso dos meus óculos novos. E a minha ração? E a minha casa, ódio? Quase todos eles poderiam resolver seus problemas sozinhos se eles apenas tentassem ao invés de ficar pedindo ajuda a alguém. Bom, eu não tenho nenhum problema. Nem meu e nem de mais ninguém. Por que não olha por onde anda? Eu já tenho problema suficiente com essas pulgas. Ei, eu não tô coçando. As pulgas se foram! As pulgas se foram! Se foram? Pra onde elas foram? Eu acho que eu sei pra onde elas foram! Eu acho que eu sei pra onde elas foram! E aí E aí E aí E aí E aí E aí